Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. E o jogo que você vai assistir a seguir foi retirado da live de segunda-feira em que eu joguei o Maikari no NBA 2K22 ao vivo lá na Twitch. Então o link tá na descrição pra você colar e não perder os playoffs porque tá rolando sorteio de NBA 2K23, tá rolando sorteio de outros jogos e também de Pix todos os dias, todos os dias que tem live. Tá rolando sorteio, então participe, cola na live, NBA 2K22 playoffs ao vivo. Então é isso, vamos pro primeiro jogo. Aí sim, aí eu fico no clima. Aí eu fico no clima, vamos jogar de preto. Vamos jogar de preto pro primeiro embate dos playoffs da NBA. De um lado, Therese Maxey, James Harden, Chibuli, Taibo, Tobias Harris e Joel Embiid contra Darius, o adulto, Garland, Okoro, KJ, Evan Mobley e Jarrett Allen. Vamos buscar o impossível, porra. Vamos. Okoro, Okoro! Meu Deus do céu, uns doidos! Pelo Harden, meu amigo. Os trabalhos foram iniciados. Peraí, doidão! Porra, doidão! Foi final de defense? Tá maluco? Ah, foi pro banco, que isso, professor? Trinta e um, vinte e dois. Tá bom. Peraí, doido! Peraí, doido! Devolva, doido! Vem fazer a parede pra mim aqui, vem! Isso aí! Agora sim! Agora sim! Sai daí, barba! Agora deu bom! Sai daí! Sai daí, Tobias! Agora animei! Agora eu animei! Vamos, Garland! Deixaram o Garland sozinho! Deixaram o adulto Garland sozinho, filho! Aí não tem como! Aí uma saca, ele acontece! Bola pra três pontos! Doze pontinhos pra ele! Fui pro banco de novo? Fui pro banco de novo! Half time! Nossa senhora! Tadilho o Philadelphia, velho! Não vai dar dentro! Contra os Cavaleiros de Clímen! Vamos! Mais dois! Só enterrada no jogo, né? Só vale enterrada e bola de três! Vai ter que chutar! Meu Deus, que jogada ridícula! Reboot! Meu Deus, ele errou! Ah, tá! Caralho! Tentei uma graça! Olha o Embiid, olha o Embiid, mano! Olha o Embiid querendo game! Ele tá agitado! Aqui fodeu! Aqui fodeu! Que jogada do Garland! Que jogada do Garland! Caralho! Dezenove pontos pro Garland! Vou pro banco agora! Vou botar só no último quarto! Agora, olha o Joel! Ele tá agitado! Não é isso! Agora, aqui é o Junior! Guardado por Embiid! Tinha errado três já no jogo. Eu vou simular. Não tem como eu ficar nesse jogo. O jogo acabou no segundo quarto. Vamos pro jogo, segundo jogo dos playoffs da NBA. O segundo jogo contra o Philadelphia. Estamos ganhando por 1 a 0. Botar o uniforme preto com acessórios pretos também. E é isso. Vamos. E isso serve pra qualquer atributo. Ele dá aula. Ele doutrina. Caralho, mano. Foi o primeiro putback que eu dei no TK22, mano. O primeiro putback que eu dei no TK22, mano. Caralho, que jogada maravilhosa, filho. O Okoro deu aquela tijolada, né? Como já era de se esperar. Meu Deus do céu. O que é isso, Danny Green? O que é isso, Danny Green? Eu acho que o LeVay virou sexto. O LeVay era titular, mano? Não, na série contra o... Ei, nunca errei. Não vai ser hoje. Olha o Bid pedindo bola, velho. 3 segundos do Embiid aí, professor. Boa, Alain. Ai, rebote ofensivo. Não! Não! Oi! Pega esse stackback aqui, então. Não! Caiu. Peraí, se eu não queria fazer. Pega esse stackback aqui, então. Vai dentro, Garland. Calma, calma. Não, 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 não. Meu Deus. Vamos, Garland. Tocque me voa aí, porra. Basquetebol total dos Cavaleiros de Cleveland. LeVay, mano. Olha o LeVay. Ele é... Olha como é que ele vai. Ele é esperto. Ele é esperto. Ele é esperto. Ele é esperto. No meio do Acamanema. E vai diferente. Olha o Couro! Vamos, Couro! Vamos, Couro! Vamos, Couro. Vamos, Couro! Vamos, Couro! Pilação com o apologize. Poucato 6. Passa o Garlet. P정이 low na pão... Double com o Triadão… Nice. Nice! O All-Star Darius Garland! Carrega a gente, pelo amor de deus! Calma, Lever! Vai, ele vai forçar pra caralho, vai forçar infinito! Meu Deus, Lever! Caralho! Achei que ele fosse arremessar! Puta que pariu! E os 76ers, outro 3! Essa defesa está me perdendo por 9! Caralho, o que o Lever fez, cara? Cara, o Lever tá maluco, é isso que eu tô falando pra vocês, viu? Acho que é a hora de chamar a responsa aí, infeliz. Bom, vamos voltar pro jogo? Vamos voltar pro jogo na unidade? Acho na massa! Ha! Nunca errei! Como vai ser hoje? Pra 3! Vamo! O Harris tá chato, hein? Ele é muito forte, mano! Ele é muito forte nesse bloco, mano! Meu Deus do céu! Vamo! Vamo! Calma, o couro! O couro gasta muito tempo de posse, mano! Sete pontos no terceiro quarto já pro KJ, vamo! 59 mais 55, temos um jogo! Caralho, olha o passe do Garland, mano! Que isso? Eu não pedi não, velho! Não! Jordan contra o Junior! Não! Caralho! Eu não tô sabendo fazer o Eurostef, cara! Caralho! Calma, calma! A próxima vai dar bom! Aqui é o Junior! Passa a Love! Vamo, Kevin Love! E aí, Kevin Love? Ah, tá! Green! Essa é a única jogada que eu tenho certeza que vai cair, porra! Às vezes não cai. Acabou! Acabou! Faça o C! 23 pontos pro Embiid, 15 rebotes, mano! 8 de 17 no fio de gol, 2 de 2, 2 de bala de 3. Olha o James Harden! Pô, o James Harden tá inacreditável, o James Harden tá irreconhecível. 30 pontos pro KJ, 12 de 15. Olha o Levé, 7 de 19, mano! Garland, 6 de 17. Tá aí! Mais uma vitória dos gigantes, dos gigantes de Cleveland. Vamos jogar com... Deixa eu ver qual uniforme. Esse! Vamo desse! Clássico do Lebron James! Vamo! Acabou! Relaxou! Olha o tomado, Jairzinho! Ele ia falar, sai daí! Mas eu por um momento achei que tinha tomado um toque absurdo! Nice! Jack Allen! Que defesa, porra! Te assiste no YouTube desde o K15! Tamo junto, Mister! Seja bem-vindo aí, meu mano da família! Espero que você goste das lives, meu irmão! Green! Give me the green light! Vai ser afiada, hein? Agora, Junior! Uh! Caralho! Que jogada brava, porra! Vamos! Sai daí, meu irmão! Comunidade de tênis novo, esquece! Esqueça tudo, meu irmão! Calma, Garland! Calma, Garland! Era em mim! Custou dar essa bandeira em mim? Porra! Olha essa bandeira! Ih! Step back! Não! Tá bom! Um couro! Uh! Caralho! Fazia muito tempo que eu não acertava um step back no tie handles, mano! E aí meus atributos de defesa melhoraram, tá ligado? 5-3 de prata, tá? Eu tenho essa bolinha no step back! Eu falei que eu tinha essa bolinha no step back, porra! Acabou! 3-0 que é varrida! 21 pontos, cara! Já vou para o banco aqui! Gabriu no vinho! Olha o que o Dandre Jordan tentou fazer! Eu acho que o Dandre Jordan nunca fez isso na vida dele! Olha o que o Dandre Jordan tentou fazer, velho! Green! O Dandre Jordan tentou fazer o pick for Junior! Olha o Dandre Jordan! Pssst! Oh! Outro 3! Ele está marcando o Kevin Love no corner, ele sabe que o Kevin Love mata essas bolas! Olha! Ele me viu aproximar ali, como se fosse infiltrar! Olha o Dandre Jordan! Olha lá, olha lá! Ele animou! Botou a toalhinha no ombro, vou pegar! Deixa comigo! Ih! Deixou o Kevin Love para a natureza marcar! Tá bom, professor! Não quero mais jogar esse jogo! Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí, peraí! Tu tem certeza, meu sim? Tu tem certeza? Tu tem certeza, meu sim? Música Tu tem certeza, meu sim? Aqui, acabou! Acabou, porra! Meu Deus, Catadinho do Meussep. Olha lá. 34 pontos pro KJ, 28 pro Garland. Adulto, adulto, Garland. 4 bolas de 3. Olha o Embiid, mano. Pô, isso aqui tá absurdo. Não tem o que fazer, velho. A Tioquê é isso aí. Não tem o que eu posso fazer, velho. Repito, né? Pra quem talvez não tenha ouvido direito. Eu não vou deixar o Philadelphia ganhar um jogo. Já abriu no 3x0 aqui e acabou. Vamos! Vamos pra mais um jogo dos playoffs. Infelizmente, né? Aquela tensão não existe porque os Cavaleiros de Cleveland são muito fortes, filho. Já tão jogando demais, filho. Não tem jeito. Olha isso, cara. Olha isso, os dois marcando, mano. Não tem como, velho. Mano, em anos, ele vai ser triturado no nosso garrafão, mano. Não existe a menor possibilidade. Olha a bolinha, meu coro, ó. Não tem como, mano. Vai ser o step back do corner, tá, Danny Green? Não sei se você tá ligado. Esse aqui, ó. Fica bom já, né? Podemos simular, né? Olha o imobre aí, mano. A gente pode ficar aqui, velho. A noite inteira. Tem jeito, mano. Se cair, eu vou embora. Solta, Danny Green. Solta, Danny Green. Calma, Garland. Calma, Garland. Relaxou, Garland. Tá tudo dando certo. Não preciso jogar. Não preciso jogar. Não preciso jogar. Caralho, essa paulada do James Harden vai ter volta. Mas se o Andrew Jordan já matou a bola de três, por que não o Jared Shire, né, velho? Meu Deus. Cara, olha a defesa de... Pô, isso aqui foi um absurdo. Olha isso, cara. Olha isso aqui, ó. Tipo assim, eu tava errado na defesa, tá ligado? Ó, na hora do rebote, ó. Ele pegou o rebote, eu fiquei. Eu deixei o Millsap. Ele foi pro Millsap rápido, ó. Ele rapidamente foi pro Millsap e conseguiu já interceptar o passe, ó. Caralho, cara. É a melhor dupla de garrafão da NBA. Halftime. 54 a 42. Se isso acontecer, eu tenho que usar a espada de vindo procurar o Moral. E se... Acho que ele tá que nem maluco, cara. Acho que ele tá no jogo mesmo, hein. Ih! Não pode ter quinto jogo aqui, não. Não quero jogar outro jogo, não, contra o Philadelphia, não, hein. Aí tu faz a festa, né? Sem o Geraint Alley, né, hein, bicho? Aí tu fica soltinho no pagode, né? Pega o time-out aí pra ele entrar. Vai, 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 vai. Mano, essa é a quantidade de melhores dunks que eu já dei na minha vida no 2K. Porra, foi um absurdo essa drink. Caralho, foi muito foda! Foi muito foda! Não sei se eu for ser infinito. Ali tá lá pra salvar meu rombu. Calma, Dani Green, Dani Green. Final disso. Mentira, mano, mentira Não, era lá no corner, eu pressionei o botão pra ir no corner, velho Não, 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 não Não, ah, mano, como é que esse passo não passou? Ah, vai se fudir Fudeu Fudeu Caralho, ele é muito caralho Isso foi abalante agora do mobile errar essa bagulha, gente, tem como O que? Vamos, couro Tem três, tem três, sem árvore Sem árvore, boys Não, sem árvore Não caiu, acabou, acabou, acabou GGzada GGzada Gostaria de ir pra cara desse jogo 26 pontos pra Embiid, 24 pro Harden É isso, rapaziada Mais um time barrido E assim, é o que eu falo, velho Eu não estou vendo o jeito de pararem os Cavaleiros de Cleveland Não estou vendo o jeito dos caras conseguirem parar a gente Mais um jogo aí, ó Mais uma vitória do Cleveland E vai se aproximando aí agora da final de conferência Vamos ver quem a gente vai pegar Mas assim, infelizmente, mano Vem aqui em Viela, não tem jeito Aqui, acabou Obrigado